A justiça negou prisão domiciliar a um médico condenado por participar da chamada máfia dos órgãos em Minas Gerais. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. A decisão foi do Tribunal de Justiça de São Paulo, estado onde o homem foi preso e cumpre a pena de 22 anos e 8 meses de reclusão no regime fechado. A pena foi determinada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O médico foi condenado por homicídio qualificado. Ele foi acusado de coordenar uma central irregular de transplantes em Minas Gerais e fraudar exames, simulando a morte cerebral de uma criança para extrair os órgãos. No Tribunal de Justiça paulista, o homem pedia a conversão da prisão em regime fechado para domiciliar, alegando necessidade de tratamento especializado de saúde. Os desembargadores negaram o pedido do médico por entender que a lei permite a concessão da prisão domiciliar para quem está em regime aberto e o salto na progressão do regime é vedado. Ao analisar os laudos sobre a saúde do preso, os magistrados afirmaram que não houve piora do quadro de saúde do condenado e que ele está sendo acompanhado por equipe médica. Por isso, não há razão para a progressão do regime. No Brasil, a doação de órgãos e tecidos deve respeitar a lista de espera única organizada por região e monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes do Governo Federal. Esse sistema foi criado por lei em 1997 para regular o setor e transplantes. A maior parte das pessoas que estão na lista está à espera de um rim. São 39.608 pacientes.